E aí pessoal, tudo bonzinho? Vamos lá, vamos entender uma coisinha que muita gente acha complicado, mas eu prometo que não é, tá? PKA e PKB, certo? Vamos comigo aqui, vamos lá. Pessoal, a gente sabe que o KA indica a força de um ácido e KB a força de uma base, então, se eu tenho, por exemplo, o HCN, ele em solução aquosa da H+, ou H3O+, que é o H+, reagindo com a água, hidrônio ou hidroxônio, e o ânion, que no caso aqui é o CN-. Então, quando a gente vai fazer o KA para o ácido, a gente nota que o KA, que é sempre o quê? Produto sobre reagente, todos elevados aos seus coeficientes, não é verdade? A gente percebe, pessoal, que quanto maior a quantidade de H+, maior o KA, e também que só há equilíbrio se o ácido for fraco, ou se a base for fraca, senão a reação não consegue voltar, a reação só aconteceria no sentido, porque ácido forte é aquele que ioniza muito, produz muito íon, e base forte é aquela que ioniza, dissocia muito, né? Separa muitos íons. Então, ácido ioniza, base dissocia. Logo, eu só tenho uma reação em equilíbrio nos dois sentidos, se o ácido ou se a base, eles forem fracos. Então, quando a gente olha o KA, se o ácido é fraco, o KA é um valor muito pequeno. Então, a saída para isso foi matemática, PKA. PKA, esse P, pessoal, em matemática, significa aqui, ó, potencial do KA, ou seja, potencial da constante ácida. E, por definição matemática, olha que legal, por definição matemática, PKA é o log do inverso de KA. PKA é o log de 1 sobre KA, ou posso escrever como? que, por definição, que PKA é menos log de KA. Outra coisa que eu queria que a gente trabalhasse agora, é que, olha bem, pessoal, olha essa, Vinícius, olha aí, Paulo, se eu aumento o KA, eu diminuo o valor do PKA, tá certo? Ele é um denominador. Então, em aumento de KA, acontece o quê? maior acidez. E aí, pessoal, tem algo que é bem legal, diminui o PKA. Mas, Guga, mas por que PKA se a gente já tem o KA? Isso vai ser importante. Veja, um exemplo. Se você tem um KA, um valor muito pequenininho, 10 a menos 6. Então, pessoal, olha como é mais fácil trabalhar com o PKA, que vai ser um número bem claro, bem inteirão, bem grandão pra gente, ó. PKA é igual a menos log de 1 sobre 10 a menos 6, que, no caso, aqui é log de 10 a menos 6, né? Que eu coloquei o menos. Então, quem é o PKA? É só você ver a potência. Olha aqui, quanto é essa potência aqui? Né? Menos 6. E aqui na frente é o quê? Menos log. Então, pessoal, só muda o sinalzinho aqui, ó. PKA é igual a 6. Tá vendo como é tranquilo? É tranquilo mesmo. Então, por exemplo, se ele coloca na prova, olha, um KA, pra você comparar, não é? Um KA de 10 a menos 11. Então, quem é o PKA? O PKA dele é menos log de 10 a menos 11. Então, pessoal, lembra, é somente a potência. Então, vai ser igual a 11. Então, entenda. É pra você facilitar na observação do que ele tá querendo, que você entenda na questão, ou seja, os valores. Por exemplo, eu coloquei dois logs aqui. Se ele colocar na prova, KA, 1,8 vezes 10 a menos 6. Como é que eu acho o PKA dele? Vê, pessoal, vou transformar isso num número bem claro pra gente, ó. Menos log de quem? Deixa eu fazer aqui bem coloridinho. De 1,8 vezes, olha que legal, 10 a menos 6. Pessoal, isso aqui vai funcionar pra você como um esquemazinho, tá? Pra você sempre acertar. Então, tá lá. PN vai ser o quê? Olha, vai ser menos log de N vezes 10 a menos X, tá certo? Sempre vai seguir assim. Como é que eu resolvo isso? X menos o log de N. Pronto. Essa propriedade vai te ajudar muito. Então, como é que eu vou resolver aqui? Olha aqui, ó. Eu vou resolver assim. 6 menos o log de quanto? De 1,8. E ele deu pra gente quem era o log de 1,8, não deu? Deu. O log de 1,8 é 0,25. Então, o PKA vai ser 6 menos 0,25. Ou seja, quanto é o PKA, pessoal? 5,75. Entenda a facilidade de transformar um número muito pequeno em um número maior, um número mais fácil de ser observado. Guga, faz outra aí? Vou fazer. Veja bem. Imagine que a gente chega agora e ele diz assim, olha, o KA é 2,9 vezes 10 a menos 11. Pô, tá muito pequeno esse valor. Vamos tentar apreciar de uma maneira maior, né? Mais claro pra gente. Menos logaritmo de 2,9 vezes 10 a menos 11. Como é que eu faço, pessoal? Pega a potência 11 menos o log que ele deu. Log de 2,9. Então, quanto é o PKA? Ele tem que dar o log sempre, tá? Ele tem que dar o log sempre. 11 menos 0,46. Tá certo? Então, aqui o PKA vai ser 10,54. E aí a questão estará resolvida. Isso também funciona pra o KB. Pra o KB é a mesma lógica. Olha, a base, ela geralmente sofre dissociação, porque as bases geralmente são iônicas, né? Então, na água, elas apenas separam seus íons. Separar é dissociar. Então, a gente acha o KB. Quem é a constante da base? Qualquer constante de equilíbrio vai ser sempre o quê? Produto sobre reagente, todos elevados aos seus coeficientes. Então, pessoal, olha a lógica disso aqui. Como o KB também é pra uma base fraca, porque se a base for forte, ela dissocia tudo, a reação não volta. A reação não consegue ser reversível. Então, o KB sempre é um valor pequeno. Pra facilitar, a gente trabalha com PKB, que por definição é menos log de KB, né? Isso ou log de 1 sobre KB. Aí, o que é que eu pedi pra gente analisar lá no CA e aqui também? Quando eu aumento o KB, eu diminuo o PKB. Então, quanto maior a basicidade, a força da base, o que é que acontece? Maior é o KB e menor é o PKB. E com isso, a gente entende basicamente o que é PKA e PKB. Beijo, pessoal. Pra vocês, essa, hein?